É putaria descontrolada Os criada 17 tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Tá pegando a de 14, tá botando pra mamar Os criada 17 tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Tá pegando a de 14, tá botando pra mamar Tá botando pra mamar Os criada 17 tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Tá pegando a de 14, tá botando pra mamar Só sou cadiana, você tá dando a ver 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 E o DJ tá ligando que ele é foda Só sou cadiana, você tá dando a ver Tá pegando a de 14, tá botando pra mamar Só sou cadiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá dando a ver Tá botando a de 14, tá botando pra mamar Só sou cadiana, você tá dando a ver É putaria descontrolada Os criada 17 tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Tá pegando a de 14, tá botando pra mamar Os criada 17 tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Tá pegando a de 14, tá botando pra mamar Os criada 17, tá que tá que tá que tá Tá pegando a de 14, tá botando pra mamar E o DJ tá ligando que ele é foda Tá pegando a de 14, tá botando pra mamar Só que sou cadiana, você tá dando a ver Tá botando pra mamar Só que sou cadiana, você tá dando a ver Tá pegando a de 14, tá botando pra mamar Só que sou cadiana, você tá dando a ver Tá botando pra mamar Só que sou cadiana, você tá dando a ver Transcrição e Legendas Pedro Negri